Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. No vídeo de hoje, encerramos a nossa série de microvlogs sobre os seriados e séries que eu acompanho. Já falei do décimo colocado Walking Dead e Fear the Walking Dead, nono colocado Supergirl, oitavo colocado Black Lightning, o raio negro, sétimo colocado Stranger Things, sexto colocado The Flash, quinto colocado Arqueiro, quarto colocado Sobrenatural, terceiro colocado Medalha de Bronze, The Sea Legends of Tomorrow, segundo colocado Ash vs The Evil Dead e primeiro colocado Unanime. Até agora, quatro temporadas. Todos os episódios bons e alguns que não eram bons foram incríveis. Gotham, pessoal. Gotham. Série focada no comissário Gordon, porém, contando toda a trajetória do Bruce Wayne, virando Batman, encontrando a caverna, descobrindo que matou os pais. Temos a Selina Caia, mulher gato, que ainda é uma adolescente, nivelando com o Bruce Wayne, linda e com o rosto perfeito para uma mulher gato. Temos a inserção de vários personagens. O Charada, desde a sua construção mesmo, quando ele era um médico legista, viciado em piadas até sua personalidade mais psicopata. Temos o Pinguim, de um segurador de guarda-chuvas, o mestre dos crimes. Temos o surgimento do Sr. Frio, o surgimento do Vagalume. Temos o Dr. Hugo Strange. Temos um ou dois episódios, se não me engano, da Fish Moon, com o fazedor de bonecos, aquele mestre dos bonecos, que é tenso. É perturbador aquele episódio, mas é muito bom, cara. Ele monta, ele literalmente monta pessoas. Ele me deixou mal, mas foi incrível o episódio. Temos o Salomon Grande, temos a Tigresa. Temos a, deixa eu ver aqui, mas como é que eu não vou falar? Do Coringa. A construção, literalmente. O Coringa, ele é construído em vários episódios, com vários personagens. Temos o Jerome de Velasca, que na primeira participação dele, na primeira ou segunda temporada, ele é só um carinha que mata a mãe dele. E se descobre um assassino sórdido, que adora rir no final. Ali, pessoal, meu Deus do céu, eu quero o Coringa. Ele é muito bom. O ator que faz o Jerome é muito bom. Em seguida, ele vira um dos Maniacs, que os Galavan liberam eles para matar. E começa a fazer o terror dele, com a risada. E o Coringa começa a surgir ali, mas ele mata o Jerome. Mas o Dr. Hugo Strange revive ele, com os seus procedimentos químicos. Ele volta mais psicopata ainda. Daí, nós temos praticamente o Joker construído. Contudo, já dando spoilers do último episódio, Jerome morre. Deixando bem claro, ele não é uma coisa pronta que pode morrer. Ele é uma ideia, ele é uma filosofia que vai impregnar a cabeça das pessoas. Até o pai dele, que é um mágico cego, diz na primeira morte do Jerome, que ele vai infernizar Gotham por muitos e muitos anos. Ele vai virar uma ideologia e no final do episódio, ele contamina o irmão gêmeo dele, para virar o Coringa. E assim, mantendo o mesmo ator como o Coringa. Que essa é a grande jogada. Se fosse, não é mais o Jerome Coringa. Mas se fosse outro ator, não ia ficar tão bom. O ator que está atualmente fazendo, Jeremiah, que é o irmão gêmeo do Jerome, é incrível. Ele é muito bom. Capitão Gordon, sempre com os seus dilemas, entre bem e mal. Bruce Wayne aprendendo, lidando com o bem e com o mal também. A inserção do Russell Gool. Temos a Barra King, que na minha opinião é um personagem já chata. Eu não aguento mais aquela mulher. Mas assim pessoal, incrível, Gotham é muito bom. Ela se passa de um jeito que até é uma coisa mais absurdinha. É normal, é trazida para o mundo real. Não é uma coisa The Flash, Legends of Mork, tudo sem efeito. Não, acontece porque acontece, porque acontece. Não é uma coisa jogada. Gotham é a única das séries, por enquanto Black Lightning também. Mas é a única das séries da DC que ela é totalmente separada. Tanto que ela tem outra linha do tempo. O Bruce Wayne está novo ainda. Então assim pessoal, recomendo, assistam. Gotham, melhor série atual, na minha opinião. Claro, tem muitas outras séries de muitos outros tipos. Mas das que eu acompanho, das 10, 11 que eu acompanho, essa é a melhor. E agora chegamos na parte da menção honrosa, que eu não podia deixar de falar. Porque querendo ou não, eu acompanho ela. Eu estou com 30 anos pessoal, eu acompanho ela há 30 anos. Chaves. Chaves, eu não perco um episódio quando está passando na TV. Eu acho incrível. Jamais perderei. Sempre tento assistir do ladinho do Arthur, porque é um negócio que sim, eu quero passar de pai para filho. Se tiver um neto, e eu ainda estiver vivo e ainda estiver passando Chaves, eu vou passar adiante. Se não estiver passando na TV, eu vou baixar da internet e vou mostrar. Porque Chaves é tudo de bom. Certo? Gotham e Chaves. Para encerrar meus mini-vlogzinhos, micro-vlogzinhos sobre as séries que eu acompanho. Muito obrigado para você que me aturou até aqui. Para quem não gostou, deixa o lado de dislike, pode deixar. Mas assiste até o final. Você que gostou, deixa o likezinho, manda nos comentários. Se inscreve no Aula do História 3.0. Aula do História na web. 3.0. Muito, mas muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima.